oi manuel olha aqui o negócio para passar no sovaco aqui ó olha só hora a mulher vem correndo atrás isso é qualidade está lá fora lá também Pensa num produto bom, ó Você que tá fedendo Você que tá com uma caquinha muito fedorenda aí, ó Só botar bom ar no sovaco Essa aqui As gatinhas vêm correndo atrás Com vontade, hein Você vai querer chamar até a polícia Tanta gatinha atrás de você correndo Beleza? E mais aqui, ó Esse vencido aqui, ó Esse aqui vai atrair mulher Igual cadeia Atrair vagabundo